. Hoje vamos dar início com a conferência do coletivo, é coletivo, não é? Coletivo Baldius, são arquitetos paisagistas. Hoje temos aqui três elementos do coletivo, mas o grupo é composto pelo Armando Ferreira, pela Catarina Raposo, Joana Marcos, Pedro Guzmão e Samuel Alcopia. Portanto, deixo-vos falar e apresento ao vosso trabalho. Bom dia a todos. Em primeiro lugar, queria agradecer o amável convite que nos foi feito para estarmos aqui presentes. E, de facto, é sempre bom podermos, enfim, no exercício da nossa prática profissional, necessariamente nós trabalhamos em conjunto, somos todos arquitetos paisagistas e, portanto, o processo de colaboração e de discussão dos projetos é, digamos, aquilo que mais nos entusiasma é aquilo em que nós acreditamos que é um aspecto fundamental para garantir a qualidade do nosso trabalho. E, ao mesmo tempo, o facto de estarmos aqui, enfim, com um olhar disciplinado necessariamente diferente do vosso, parece-me que é sempre uma troca rica e profícua, quer para nós, quer para, espero, para vocês. Mas, portanto, como dizia, profissionalmente nós trabalhamos sempre a interação com outros olhares disciplinares, trabalhamos muito com arquitetos, engenheiros, designers, enfim, estamos sempre abertos a colaborações distintas e, portanto, é por aí também que consideramos que os projetos acontecem, sempre neste cruzamento e nesta troca de disciplinas. Portanto, hoje, para vos mostrar um pouco o que é a nossa prática profissional, e espero não entrarmos muito em linguagem muito técnica, escolhemos três projetos bastante distintos, quer em termos de programa, quer em termos de escala, quer mesmo em termos de processo, digamos, de evolução desses projetos. Portanto, o primeiro projeto que escolhemos mostrar-vos foi o resultado de um concurso, em que nós ficámos no relativo indigesto de segundo lugar. Portanto, esse concurso foi para a Praça de Espanha, que provavelmente conhecerão, em Lisboa, e que foi um processo que demorou há algum tempo, foram duas fases, foram processos em duas fases, mas quer dizer que foi assim um tempo de produção, vá de dois meses. Depois, um outro projeto que será a Joana apresentar, que é um projeto de um jardim privado no Restelo, portanto, também em Lisboa. Portanto, um processo em que fizemos o projeto, construímos a obra num processo que foi acompanhado mais ou menos durante dois anos. E, por fim, vamos apresentar um projeto que fizemos no âmbito do Festival Walking Talk, que provavelmente não sei se conhece, o ano passado, e que foi, digamos, um processo relativamente rápido e concentrado no tempo, em que deu origem a um projeto e uma obra realizada em dias, portanto, que aconteceu durante duas semanas, mais ou menos. Foi um processo muito comprimido no tempo e, portanto, digamos, estes tempos refletem um bocadinho, digamos, o processo também de cada um dos projetos e a diferença entre eles, mas que necessariamente nós procuramos manter, digamos, uma leitura relativamente coerente e, portanto, enraizamos os projetos um pouco em perspectivas que são relativamente comuns, independentemente dos programas ou, digamos, dos tempos em que ocorrem os projetos que desenvolvemos. Portanto, começando com o tal concurso em que ficámos em segundo lugar, portanto, um processo que ficará necessariamente para esta fase de concurso. Portanto, os concursos são sempre momentos muito interessantes para nós e nós temos sempre, gostamos sempre de falar um pouco dos concursos que desenvolvemos porque, como devem saber, os concursos são momentos de uma relativa liberdade em que, enfim, somos condicionados por um programa que nos é dado a partida, mas em que, enfim, não somos confrontados com, digamos, um outro lado. Portanto, é assim um espaço de relativa liberdade em relação à forma de pensar e, portanto, também nos é muito entusiasmante fazermos um concurso e ficamos sempre bastante ligados a eles. Portanto, neste caso, penso que, não sei se todos conhecerão a Praça de Espanha, mas, basicamente, a área de intervenção era esta, este espaço aqui. Portanto, a Fundação Carlos de Gulbenkian localiza-se neste canto e a Câmara de Lisboa decidiu, porque está em curso um processo de construção destes limites à volta da Praça de Espanha, portanto, um projeto de edificações de edifícios de habitação e de serviços à volta da Praça de Espanha, e, portanto, a Câmara de Lisboa decidiu anular estas ligações viárias que atualmente existem, concentrando o fluxo rodoviário, que aqui é bastante expressivo, nos limites, digamos, deste lugar que é hoje chamado Praça de Espanha. E, portanto, as consequências desta decisão da Câmara de Lisboa foi, no fundo, o facto de aparecer aqui uma área verde ou premiável com uma dimensão bastante maior do que as partes fragmentadas que hoje constituem aquilo que chamamos de Praça de Espanha. E, portanto, a oportunidade de se executar aqui um parque começou a ser, digamos, possível e é, no fundo, isso que teve a montante o concurso que foi lançado pela Câmara de Lisboa e ao qual nós resolvemos responder. Portanto, atualmente existem, assim como, elementos um pouco particulares deste lugar. Portanto, um arco do aqueduto de Lisboa, que veio de São Bento, que teve muito tempo desmontado na Praça de Espanha, até que houve um dia que se conseguiu montar e descodificar as peças durante muitos anos, estiveram espalhadas neste lugar. e, portanto, há aqui uma saída de metro, o edifício do Instituto de Oncologia, a Embaixada de Espanha, que provavelmente dá um lugar a este sítio. E uma das questões que mais era falada, ou uma das questões que era falada no programa de concurso deste parque, era a questão dos episódios de cheias que, sistematicamente, surgem, sobretudo, aqui neste canto, que é o ponto de cota mais baixa de todo este lugar. e, portanto, neste cruzamento entre a Gulbenkian e a Praça de Espanha, e que, sistematicamente, ocorrem cheias e acumulações de água neste sítio. E, portanto, quando começámos a olhar para esta problemática, pareceu-me desinteressante pensar no tema da água como o aspecto fundamental para redesenhar o parque. e começámos a investigar sobre esta problemática e, pronto, a nossa leitura do território sempre, no fundo, foi enraizada a partir, digamos, das matrizes topográficas onde as cidades se instalam, e Lisboa é um tema necessariamente muito conhecido por nós, não é? E, portanto, resolvemos mapear a realidade, o lugar onde estávamos portanto, que está aqui localizado numa matriz topográfica de Lisboa e, portanto, percebe-se aqui claramente portanto, a negro, estas linhas a negro representam as linhas de escoamento desta bacia hidrográfica onde se localiza a Praça de Espanha e, portanto, de facto, a Praça de Espanha é, naturalmente, um lugar de mediação entre a bacia hidrográfica no fundo, que recolhe a água toda que drena da zona planáutica de Lisboa portanto, estamos a falar das avenidas novas quase até o aeroporto de Lisboa e depois que ocorre, no fundo, uma espécie de estrangulamento topográfico natural e entrega a água para o Val de Alcântara que é um valo bastante encaixado portanto, estamos a falar de uma transição entre uma zona relativamente plana para uma zona encaixada e, portanto, é derivado dessa condição natural que depois foi acentuada pelo problema de canalização da própria linha de água que faz com que, sistematicamente, ocorram cheias junto a este lugar nos picos de maior chuva e, portanto, o que pensámos é que havia esta problemática mais evidente digamos, de resolução de um problema de escoamento de água e, portanto, achámos que o parque poderia resolver esta questão e, ao mesmo tempo, achávamos que era interessante entrecruzar isto com outros aspectos que marcam profundamente a arquitetura da paisagem da cidade de Lisboa e que tem a ver com esta questão da água e que nós sabemos que, no fundo, esta relação com este tema vital da água que, por necessidade de resolver problemas de escoamento ou de armazenamento ou de condução de água foram gerando formas de arquitetura e de construção da paisagem da cidade de Lisboa e, por exemplo, os chafarizes ou, por exemplo, a Mãe da Água das Amoreiras são evidências, digamos, particulares de um sistema que ocorre a uma escala bastante mais abrangente que tem a ver com uma infraestrutura incrível que se construiu na cidade de Lisboa e que tem a ver com o aqueduto e que, à semelhança da matriz topográfica das linhas de água portanto, a matriz topográfica natural onde a cidade de Lisboa hoje assenta também o aqueduto com uma infraestrutura artificial foi modelando e fazendo evoluir aquilo que é hoje a cidade de Lisboa como nós a conhecemos e, portanto, partimos destas duas realidades portanto, uma ideia de uma infraestrutura mais artificial com expressão, digamos, da arquitetura ou uma outra realidade, também ela construída que tem a ver mais com esta referência portanto, neste caso, é um parque em Xelas desenhado por um arquiteto paisagista da primeira geração de arquitetos paisagistas chamado Alverdentinho em que, através da instalação de uma modelação de terreno e da utilização da vegetação é criada uma infraestrutura, digamos, biológica que tem a ver também com esta reação e este lidar com as questões da água e, portanto, uma das coisas que para nós é sempre fundamental para que consigamos, no fundo, dar resposta aos lugares que nos são dados a pensar é, no fundo, ler sempre estes lugares em contexto portanto, aquela planta que vos apresentei que abrange a escala territorial da cidade como forma de ler o que é que é hoje a Praça de Espanha portanto, transcendendo claramente os seus limites mais imediatos mas também esta leitura no tempo de pensar o que é que foram estes lugares para, de algum modo, tentar resgatar, digamos, uma lógica de, digamos, de relação, neste caso, com a cidade de Lisboa e que foi perdida ao longo do tempo e, de facto, aqui nesta planta do Silva Pinto portanto, estamos a falar de 1910 é bastante evidente, portanto, a praça estes são os limites da nossa área de intervenção e, portanto, é muito claro que a Praça de Espanha se instalava no cruzamento de uma infraestrutura mais natural que tem a ver com esta linha de água que coincide, grosso modo, com aquilo que é hoje a Avenida de Berna e que aqui atravessa a Praça de Espanha neste caso, alimentando um conjunto de campos agrícolas que aqui existiam e que se cruza com outra infraestrutura que tem a ver com a antiga estrada de Palhavã que fazia a ligação urbana entre o centro de Lisboa e, digamos, os Arrapaldes e que foi claramente truncada depois por um processo de infraestruturação, digamos, da cidade e em que, no fundo, deu origem àquilo que é hoje a Praça de Espanha portanto, um lugar infraestruturado quer superficialmente, através de um conjunto de vias que fazem a ligação, que era o eixo norte-sul que era, digamos, a ponto 25 de Abril quer através de uma estrutura subterrânea que tem a ver com a presença do metro digamos que também é um fator, digamos, de condicionamento da própria drenagem deste sítio e, de facto, aquilo que resultou, no fundo, desta história é, de facto, esta presença de um lugar que é uma espécie de espaço de conflito entre uma infraestrutura hidrológica que tem a ver com essa linha de água que aqui atravessa e que foi profundamente artificializada uma lógica urbana e uma lógica infraestrutural da distribuição, digamos, de fluxos rodoviários entre o centro da cidade e o seu perímetro e, portanto, aquilo que pensámos foi que perante esta condição de tensão e de conflito entre estas várias componentes se pensássemos, digamos, que conseguíssemos aproximar este espaço do parque à sua condição topológica que tem a ver com a presença de um val que aqui existia provavelmente conseguiríamos inscrever o parque numa perspectiva cultural em que as lógicas e as dinâmicas ecológicas participam e modelam as novas lógicas urbanas e não estão em negação com elas e, portanto, a primeira ação que resolvemos promover como transformação do parque foi um gesto topográfico portanto, uma modelação de terreno que garantisse, de algum modo, resgatar esta condição de val da ribeira que por aqui passa reinventando, de algum modo, esta pré-existência mas adaptada de uma linha de água e deste val mas adaptada às lógicas atuais e, portanto, a principal narrativa do parque é, no fundo, este gesto topográfico que cria uma série de concavidades alegáveis no interior do parque criando situações de diferenciação ecológica e que, por complementaridade ao restante parque vai criando os diferentes lugares e as várias experiências do parque portanto, este gesto topográfico foi, no fundo, a base para construir, no fundo, uma estrutura de drenagem hidráulica que combinasse, digamos, a presença de lagos e uma sequência de açudes que constitui, no fundo, uma infraestrutura biológica associada à vegetação e à presença de, digamos, e uma infraestrutura visível que pode reter a água promovendo a infiltração e a retenção da água quando chove e, simultaneamente, também propusemos uma infraestrutura mais subterrânea que complementasse esta estrutura, digamos, de acumulação de água à superfície e que constituía uma praça que seria a praça principal de entrada no parque que funcionaria como um grande sumidouro portanto, uma praça que tinha uma série de sumidouros e que, subterrâneamente, tivesse uma cisterna portanto, a ideia era que a água principal quando houvesse um pico de cheia a água que se acumulasse neste cruzamento pudesse ser absorvida por esta praça que funcionava como uma grande área de recolha de água e que, subterrâneamente, fosse encaixada numa cisterna que depois podia criar um depósito para a rega do próprio parque e, portanto, complementando aqui uma infraestrutura mais superficial da acumulação de água com uma infraestrutura mais subterrânea de resposta a picos de chuva que fossem mais intensos. E, portanto, aquilo que nos interessava também era pensar que, no fundo, esta infraestrutura combinada entre uma infraestrutura biológica e uma infraestrutura mais artificial pudesse responder às problemáticas da água quer no parque, quer a uma escala mais abrangente porque, como sabemos, se a água for retida digamos, neste lugar também atrasa o escoamento para as zonas de cota mais baixa nomeadamente no Val de Alcântara onde a problemática das cheias também é bastante constante e recorrente ao longo dos vários picos de chuva portanto, o sistema de festação acompanha, digamos, esta matriz portanto, e o que propomos é a densificação digamos, das áreas limítrofe do parque para garantir a qualificação das áreas mais interiores do parque onde estão, no fundo, os elementos de água que propomos mas, simultaneamente, esta festação aqui o extrato asbestivo reage de forma diferenciada ao perímetro do parque ou seja, fechamos claramente na relação com infraestruturas rodoviárias mais intensas mas abrimos neste ponto porque nos parece que, apesar de tudo é a forma de conseguir resgatar aqui alguma lógica urbana de conexão que a Praça de Espanha hoje não tem e que o parque poderá promover portanto, o sistema de percursos do parque que percorrem estes elementos, estas áreas mais, digamos, mais intensas que estamos a propor e o conjunto de vegetação mais densa e mais intensa na orla perimetral e claramente diferenciada em termos de expressão dos espaços alagados onde a vegetação necessariamente é distinta e complementar àquela portanto, os lugares do parque acontecem sobre esta matriz em que a topografia, a água e a vegetação concorrem todos para a criação, digamos, de uma experiência de estar num ambiente relativamente natural mas profundamente construído porque nós estamos a concebê-lo desde a sua matriz topográfica até à vegetação com uma aparência de naturalidade mas profundamente construído e portanto, sobre esta matriz são montados os vários lugares que propomos ocorrerem no parque portanto, como forma de resolução da tal conexão que era feita pela estrada de Palhavanca que atravessava criámos duas praças junto à Fundação Caldas de Gulbenkian no fundo, a tal praça Sumidor com uma cisterna subterrânea e a praça Columban no outro eixo portanto, de algum modo falando um pouco ou como referência, digamos, a esta conexão diagonal que atravessava este lugar e que ligava o centro de Lisboa à Estrada da Luz e à Estrada de Benfica que ainda hoje também existem complementar a estas duas praças uma alameda em frente ao Instituto de Oncologia portanto, no fundo, a tal limite mais aberto e mais franco de relação com a cidade e junto ao Teatro da Comuna que há bocadinho me esqueci de referir e que também existe aqui o Teatro Aberto um largo, que chamámos o Largo dos Teatros que era uma forma de, no fundo, criar um espaço de recepção e de entrada no parque a partir deste ponto e depois um conjunto de espaços no interior do parque portanto, um enfiteatro, uma clareira central do lago que propomos um percurso de ronda que atravessa, digamos, os vários programas do parque e um outro percurso mais delicado que acompanha os alimentos as áreas, digamos, mais aquáticas do parque portanto, algumas imagens portanto, o lago central e a clareira central que no fundo é o coração, digamos, do parque e aquilo que também me esqueci de referir é que queríamos concentrar as áreas mais equipadas no perímetro do parque portanto, quase como se fosse uma espécie de mediação entre a intensidade urbana e as áreas de descompressão mais interiores do parque portanto, claramente, áreas menos equipadas queríamos claramente que fossem áreas bastante descodificadas do ponto de vista do uso e claramente que a focassem a um uso mais informal e mais livre desse ponto de vista portanto, menos ligado a equipamento portanto, a praça a tal praça Sumidouro que permitia garantir o encaixe da água e a sua drenagem subsuperficial e a sua recolha numa cisterna que durante os tempos em que não estava ocupada com água podia ser ocupada como área de concertos ou como área expositiva portanto, podia ter essa múltipla função a tal praça Columbano portanto, uma praça feita portanto, onde podia haver-se uma espécie de coberto criando uma zona de sombra tendo o parque em perspectiva e portanto, entender este parque como um lugar de sincretismo entre a regulação hidrológica promovida pela forma como lidamos com a matéria da água uma lógica infraestrutural e diversidade biológica que é dada pela presença diferenciada da vegetação e intensidade urbana que tem a ver com esta relação digamos, de uma nova lógica de uma lógica de desenho a partir da ecologia que promove-se no fundo a ligação com a lógica urbana que envolve a praça de Espanha e portanto, que aglutinasse como parte como pertença da cidade e não como espaço meramente funcional como hoje acontece Portanto, como a Catarina falou, o segundo projeto que trazemos é de uma escala completamente diferente daquela que tem o projeto da Praça de Espanha mas é um projeto que passou por todas as fases que um projeto de arquitetura tem no fundo a parte de estudo prévio e de desenho de projeto e depois a parte de concretização, de formalização das ideias num processo construtivo e o acompanhamento da obra e por isso a escolha dos materiais ou seja, já tem aquela componente de acompanhamento de obra e de construção final de um ambiente e da ideia que nós começamos por imaginar portanto, este projeto surgiu pela renovação de um edifício existente situa-se no bairro do Restelo, em Lisboa num bairro de Moradias fica aqui num ponto alto de Lisboa na zona na zona junto ao Parque Florestal de Monsanto e é um lote pequeno com cerca de 500 metros quadrados que tem uma pré-existência que é uma casa do arquiteto Alberto Cruz dos anos 60 que foi adquirida por novos proprietários e os arquitetos iriam remodelar esta casa para adaptar ao programa e às necessidades desta família que iria habitar este sítio e que também tinha intenções e um novo programa para o jardim e o nosso projeto acompanha um pouco o projeto da arquitetura e a remodelação da casa portanto, como estava a dizer aqui é o edifício, não é? como se pode ver o jardim é bastante pequeno estes são os limites são cerca de 500 metros quadrados e o jardim já tem uma série de pré-existências tem um sistema de vegetação instalado que se encontrava bastante antigo desde a sua origem com a vegetação algo envelhecida com alguma vegetação com interesse outra com menos interesse e assim como na outra escala, assim como na Praça de Espanha o projeto de arquitetura paisagista trabalha com os sistemas de vegetação com sistemas hidrológicos também na medida em que também é preciso drenar e escoar as águas pluviais que aqui chegam também temos o tema da água que tanto pode funcionar como sistema de irrigação do jardim para ele poder funcionar e estar sempre a ver, não é? ou como peças de água que nos interesse como programa instalar no jardim a outra escala no fundo os temas em arquitetura repetem-se um bocadinho mas dependem do programa e do local a que têm que se adaptar, não é? no fundo também temos que trabalhar os limites temos que repensar, neste caso repensar o sistema de vegetação existente e propor um novo sistema de vegetação só que aqui numa escala quase de filigrana em que temos que, em cada local, desenhar a coisa a um nível de detalhe e que se calhar num projeto de uma escala maior é diferente Estas são fotografias da pré-existência do sítio tal como o encontramos quando lá fomos visitá-lo pela primeira vez como se pode ver, já tinha um sistema de vegetação instalado uma orla perimetral e uns relevados que não nos interessavam muito uns relevados que são de um tipo de vegetação que é monóespecífico e bastante simplificado e mesmo a orla de vegetação também tinha poucas espécies apesar de aqui ter este ar luxuriante alguma parte disto já não pertence sequer ao lote são os jardins dos lotes vizinhos que têm, como isto é tão pequeno os jardins e as paisagens que cada vizinho constrói fazem parte também deste espaço, não é? e nós tivemos que lidar também pelo facto do jardim ser pequeno o espaço que fica entre a casa e os limites é bastante pequeno e portanto o limite que constrói este espaço torna-se um elemento muito definidor daquilo que é o jardim e daquilo que limita um pouco também o nosso trabalho neste sítio e nós sentimos necessidade de rever esta orla, de eliminar alguma vegetação e repor outra mas ao fazer isto também nos deparámos com um problema que era vou passar aqui para a fotografia seguinte que é expormos outra vez a casa e o jardim ainda mais aos lotes que confinam com eles que como se pode ver aqui eram construídos de formas bastante dispares conforme o contacto com cada vizinho tínhamos muros de diferentes naturezas, cada um foi construindo a sua forma de tentar isolar-se de privacidade com o vizinho do lado e o que encontramos foi um perímetro bastante diverso e irregular que nós sentimos desde logo que era preciso trabalhar uma coisa interessante que encontramos foram as matérias, neste caso a pedra que existia e que é típica também da época em que a casa foi construída e que nos pareceu ter interesse e que nós decidimos guardar e recuperar para utilizar no novo desenho do jardim até porque ela se repete na arquitetura e a ser mantida pelos arquitetos porque nós trabalhámos também sempre muito em conjunto com a arquitetura e percebemos que a vontade deles também era manter bastante daquilo que existia e trabalharam principalmente na transformação do interior mas sempre mantendo o espírito modernista da construção Além dos próprios clientes Além dos próprios clientes também tinham essa vontade de manter este espírito e depois fomos a uma fase em que nós gostamos sempre de consultar referências de projetos que tenham alguma coisa a ver com o espaço que nós estamos a projetar aqui neste caso fomos buscar por causa do trabalho da pedra que tem alguma coisa a ver com aquilo que nós estávamos aqui que era a pré-existência e que nós gostaríamos de recuperar e reconstruir no jardim uma parte do programa que os clientes nos pediram foi a instalação de uma piscina que não existia no jardim e que também para nós foi complicado porque o jardim, como estava a dizer, é bastante pequeno e nós também fomos buscar outros exemplos de jardins e havia também a história de que o arquiteto provavelmente tinha tentado desenhar uma piscina mas que não tinha concluído não tinha concluído não tinha concluído portanto estávamos a... e também fomos buscar referências de jardins da mesma época depois nós sabíamos que o arquiteto tinha tido uma passagem pelo Brasil tinha feito projetos e tinha entrado uma temporada no Brasil e também achámos que podia ser interessante trazer esse elemento para o nosso projeto e assim este é o desenho a que nós chegámos no fundo desenhámos a piscina que nos ajudou neste caso a redefinir junto com a orla arbustiva que nós repensámos na medida em que mantivemos os elementos vegetais que nós considerámos ter interesse que também tinham um pouco a ver com a vegetação potencial aqui desta zona de... e a vegetação que existe aqui nesta zona do Parque Florestal de Monsanto retirámos aquelas que não achávamos ter tanto interesse e redefinimos um elenco de vegetação para construir uma orla renovada perimetral que se compõe entre árvores arbustos, herbáceas e sobrearbustos redefinimos as áreas de pavimento que a arquitetura já tinha aqui um pátio morado e nós optámos por estender esta área de pavimento e ligá-la a uma piscina que nos ajudou que se constrói definindo a orla junto com o elemento de água e definimos zonas de clareira aqui uma zona relevada com um relevado mais diversificado do ponto de vista das espécies retirámos o existente e redefinimos uns percursos para quem visita poder aceder diretamente à área social do jardim que também a arquitetura tem um terraço aqui que se oferece também aqui para o jardim depois temos áreas da casa mais sombrias devido pela projeção da própria sombra do edifício pela altura dos muros que surgem como uma oportunidade de instalação de um tipo de vegetação mais de sombra e que criam um ambiente diferente existe também aqui uma floreira uma floreira na arquitetura que é aqui completamente à sombra debaixo de uma palda virada numa exposição em que não tem mesmo luz solar direta e que se apresentou como uma oportunidade de instalação de uma feteira onde introduzimos também uma bacia para manter a umidade uma bacia de pedra com água que é alimentada através da rega e que vai libertando a água para a atmosfera e que nos permite criar aqui um ambiente úmido e que nos ajuda a instalar este tipo de vegetação que são os fetos depois outra coisa que foi importante para nós como tinha falado, redefinir estes limites uma vez que eles eram bastante heterogénios e condicionavam bastante o jardim porque em qualquer ponto onde nós estamos este limite está sempre muito próximo de nós e então nós propusemos aqui pode-se ver a feteira a intenção da tal orla e mostra como a presença da vegetação dos lotes vizinhos tem uma importância grande naquilo que é o jardim uma vez que que é bastante pequeno aqui mostra aquela parte do terraço que estávamos a falar que o pavimento se estende e a piscina constrói aqui o limite deste canto junto com a orla aqui é a frente da casa, não é? A chegada não, aqui é a lateral aqui é aquele lado mais sombrio que tínhamos falado onde nós instalámos também aqui pode-se ver o trabalho de pedra que tínhamos falado que é a recuperação de parte da pedra existente e para construir os percursos que atravessa o jardim para chegar aos diferentes espaços e aqui pode-se ver conforme tínhamos falado a solução que nós optámos, adotámos para reconstruir este limite no fundo é uma paliçada de madeira que tem diferentes alturas e diferente opacidade consoante as várias necessidades em relação aos vizinhos aqui neste caso a paliçada tornava-se mais densa e mais alta uma vez que o lado vizinho está numa cota bastante superior e é uma escola para crianças com necessidades especiais e tem um recreio que dá para o lote e precisávamos também de controlar em termos acústicos o ambiente do nosso jardim e por isso aqui a paliçada construía-se e era mais densa, mais opaca claro que estamos em fase de obra por isso isto também tinha aqui uma orla de vegetação e a paliçada também serve de suporte ao crescimento de algumas trepadeiras de futuro há aqui zonas onde a paliçada se torna menos opaca e entre cada prumo de madeira existe um vazio e permite alguma permeabilidade porque estamos em zonas em que estamos em contacto com o jardim vizinho e não há propriamente muro e é a frente que dá para a rua por isso também não nos interessava construir aqui uma... nem podíamos construir aqui uma frente muito opaca cá está o trabalho em pedra que tínhamos falado reaproveitamento aqui já com plantações nesta zona mais sombria neste caso aqui temos a piscina o aspecto final da piscina que nós optámos... o pavimento existente não era suficiente para construir toda a área pavimentada que nós idealizámos então tivemos que introduzir pedra da mesma natureza sempre que possível mas tratada de uma forma diferente com um acabamento diferente porque é suposto ser utilizada com os pés descalços e aqui na relação com a piscina por isso aqui a pedra está amaciada em vez daquele bujardato que se via nas imagens anteriores aqui o acabamento é mais rugoso e chama-se bujardato aqui amaciámos e fizemos uma junta mais coesa para tornar um pavimento porque é uma zona onde iriam instalar a mesa de refeições e é para ser usado para quem está a usar a piscina aqui pode-se ver a orla com a paliçada aqui também mais permeável que serve de suporte para o crescimento desta vegetação que acompanha a orla e que aqui também introduzimos este elemento de vegetação exótica como tínhamos dito por causa da presença do arquiteto no Brasil e então construímos no lado que dá para casa o pavimento recorta a piscina deste lado é a matéria do interior que nós optamos por marmorite na cor verde que também dá um aspecto de lago à piscina não torna a piscina naquela versão da piscina azul e quando não estamos a utilizá-la ela pode ser entendida como um lago no jardim em vez de uma piscina que está à espera que está à espera de sempre de alguém que mergulhe aqui é um pormenor de construção de como resolvemos esconder os skimmers e toda esta infraestrutura que as piscinas obrigam a ter esta paliçada também nos ajudou a construir a casa de uma... para ir agora ao plano geral é complicado mas a paliçada no fundo também nos ajudou a construir na próxima imagem vê-se aqui ajudou-nos a construir a pedido dos clientes uma casa de banho, um chuveiro exterior uma zona de arrumos, a casa de máquinas da piscina e este elemento permitiu-nos também junto ao limite agregar algum programa sempre construído com a mesma matéria para agregar algum programa que nos foi pedido e que ficava integrado neste limite, neste perímetro e libertava-nos as áreas de... conseguíamos libertar algumas áreas de jardim num espaço que é bastante pequeno umas áreas de clareira aqui pode-se ver... na imagem anterior é o Sr. Armandino que está a aplicar a marmorite pode-se ver aqui que é um barramento que é feito à base de cimento com uma mistura de inertes de pedra que é aplicada à talocha e que depois o Sr. Armandino à mão e a sua equipa à mão fazem um polimento do material e ao fazer esse polimento revela o inerte e como foi adicionado um pigmento verde ao cimento isto fica com esta cor que se pode ver aqui depois deste cheio à piscina com a água conseguimos esta cor que nos agradou bastante que dá o tal aspecto de lago e aqui podemos ver a paliçada que no futuro irá ser suporte desta vegetação que são trepadeiras algumas delas estas costelas de Adão não sei se conhecem... e a orla que contorna a piscina aqui há um aspecto da clareira relevada junto à piscina a vegetação acabada de instalar porque na arquitetura paisagista temos esta questão que é os nossos jardins, a nossa obra quando está acabada está só no princípio não é? porque a vegetação é plantada pequena e é preciso dar tempo para a vegetação crescer e interagir entre elas os arbustos cruzarem-se e formarem um maciço no início ainda os vemos muito isolados e plantados ainda vemos a terra muitas vezes isto até é um problema porque nós já conseguimos imaginar aquilo que vai ser esta orla mas os clientes têm alguma dificuldade os próprios arquitetos também têm alguma dificuldade e no princípio parece sempre uma desilusão mas agora é difícil explicar que passado um ano, dois anos isto vai ser uma coisa completamente diferente e efetivamente agora quando se vai lá já a paliçada quase não se vê a vegetação já é uma orla mais coesa portanto isto é acabado de plantar o relevado está com este aspecto porque optámos por trazer o relevado em tapete porque uma vez que o jardim é muito pequeno precisava de ser logo utilizado se semeássemos um relevado semeado exige mais tempo de instalação não pode ser pisado então neste caso pareceu-nos que era mais útil implantar um relevado pronto a usar para as pessoas também não terem que dar sem poder utilizar o jardim aqui introduzimos alguns elementos de pedra da mesma natureza da que existia para construir alguns desníveis contenção de terras neste caso uns degraus aqui é uma imagem de pormenor da tal feteira que falámos com a bacia em pedra que é cheia apenas com o sistema de irrigação e que tem uma altura de água baixinha que vai libertando a água para a atmosfera e vai criando um ambiente de limito que é necessário para a manutenção deste tipo de vegetação e é isso este projeto que nós fizemos foi no âmbito deste do festival Walk in Talk que é um festival que tem tido várias edições nos Açores e que neste ano foi feito em curadoria com o coletivo de arquitetura com quem costumamos trabalhar que são os KWY e eles então convidaram-nos para fazer uma intervenção na edição o Walk in Talk tem uma edição em Ponta Delgada e também em Angra do Heroísmo e fomos convidados para fazer um trabalho um bocado em rédea solta em Angra e o que foi interessante aqui é que sendo a intervenção sendo muito limitada no tempo e muito compacta em termos dos recursos que havia quisemos também de certa forma contar a história dos Açores e de que forma é que os Açores são tão sendo um conjunto de ilhas que está no meio do oceano tem uma ligação tão grande com a história da humanidade e a história do mundo inteiro e isso pareceu-nos bastante, podíamos contar a nossa história a partir daí Isto é uma planta antiga da Angra do Heroísmo que foi uma cidade muito importante que as rotas com o Brasil, por exemplo, faziam-se sempre através da Angra e os Açores, principalmente também na expressão da sua vegetação exprimem a relação que as ilhas têm com o mundo inteiro de que forma é que as rotas que passam por ali, vai havendo trocas e por outro lado, ao mesmo tempo, já no fim do século XX começou a haver um maior interesse em termos científicos de que forma é que a vegetação dos Açores e da Macarronésia, que são as ilhas todas do Atlântico tem um tipo de vegetação que só existe ali e que é vestigial e que não existe em mais lado nenhum, portanto, que é o único desse ponto de vista e lembrá-nos de uma história de um trevo de quatro folhas que existe só em Angra do Heroísmo, na Terceira e que nos anos 80 foi classificado como a Marcileia azórica que era o nome desta espécie, que se pensava que só existia num lago muito específico da Ilha Terceira e não existia mais lado nenhum no mundo isso fez com que depois esta espécie entrasse dentro dos trâmites de que é que são as espécies mais protegidas do ponto de vista das directivas comunitárias e era uma espécie que ao mesmo tempo começou a entrar dentro do imaginário coletivo como identidade portanto, era uma ideia de que quem vivia nos Açores, nós nesta ilha temos uma espécie que já não existe mais lado nenhum no mundo e nesse sentido nós somos especiais também de certa forma, trazemos as plantas e a história das plantas para a nossa própria identidade enquanto cultura mas mais recentemente, já em 2010, fez-se um estudo dessa planta já com ferramentas de ponto de vista genético mais precisas e descobriu-se que afinal a planta que só existia naquele lago afinal aquela planta não era açoriana mas sim é uma planta australiana que foi por algum lado lá parar portanto, e nós achámos essa história isto é um levantamento dessa planta e aqui são imagens do artigo científico que estudou portanto, que foi o resultado deste estudo e então esta planta que é um trevo de quatro folhas que é uma planta aquática é uma planta muito usada em aquários e foi levada da Austrália para a Flórida provavelmente, e é muito usada nos Estados Unidos como planta de aquariofilia e provavelmente veio da Flórida para os Açores mais especificamente para a Ilha Terceira por causa da base das lajes ou seja, provavelmente os aviões os aviões militares americanos levaram uma ou duas sementes e ao passarem por lá deixaram cair uma semente naquele lago talvez nos anos 60 ou 70 e ali se formou uma comunidade de umas plantas que eram completamente do outro lado do planeta e vieram parar a esta ilha ficaram naquele lago e não só eram plantas completamente endógenas mas quase conseguiram enganar os cientistas locais e tornaram-se numa planta que é local, que é autóctone, que faz parte da identidade cultural e nós interessámos muito por esta forma de como as plantas andam pelo planeta inteiro, à boleia dos humanos e que constroem novas identidades nos sítios para onde passam isto é o lago onde o tal charco que é um charco à beira de uma estrada onde ocorrem as tais plantas os trevos de quatro folhas que afinal não é a Marcileia azórica chama-se Marcileia irsuta portanto que é um trevo de quatro folhas australiano e resolvemos fazer uma operação de desculpa de pegar novamente nessa em algumas dessas plantas e trazê-las para a cidade portanto para a cidade de Angra que é um espaço mais que do ponto de vista cultural é o que representa, não é? isto está mal explicado e então resolvemos intervir num tanque que existe em Angra que é o tanque do azeite junto a um forte, que é o forte de São Filipe e criar umas estruturas que pudessem uma espécie de umas jangadas feitas em situ, fizemos isto numa semana e que trouxessem as plantas para a cidade para, de certa forma, para as pessoas ouvirem essa história, não é? novamente e para essa planta novamente fazer parte da história da cidade quase veio a jangada da astrologia exato então fizemos umas jangadas em que se pudesse ter essas plantas em que o substrato seria a escória basáltica que ocorre na ilha portanto aqui é uma imagem de uma pedreira onde fomos buscar a pedra e a terra, não é? isto aqui é a construção das jangadas foi feito com um criptomérico que é uma madeira, lá está de uma planta que também ocorre muito nos Açores mas que não é dos Açores, é do Japão por baixo fizemos umas boias portanto estas jangadas são completamente alagáveis, não é? portanto a água vem por baixo e aqui já são elas construídas com a vegetação lá plantada o que nos interessou aqui é que as jangadas são elementos que são móveis portanto elas moviam-se com o vento e com a corrente que existe dentro do tanque e faziam um bocadinho esta ideia de uma planta sem terra que se anda sempre a mexer de um lado para o outro portanto são algumas imagens e também muito interessante foi mal isto foi construído vieram logo uma série de pássaros ocupar o espaço portanto essa própria planta quase que estava a criar um ecossistema um ecossistema e... ok, obrigado eu acho que é importante fazermos isto mais uma conversa do que propriamente uma coisa muito formal, não é? portanto os votos dos nossos alunos têm algumas questões para colocar para dar início esta conversa, certo? quem quer ser o primeiro? quem quer ser o primeiro? teste 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 Uma pergunta Vocês tiveram Para já o senhor dos Açores, obrigada Vocês tiveram que estudar Imensas plantas, certo? Sim, eu por acaso no meu percurso profissional Num outro ateliê onde eu trabalhei Trabalhei no projeto Do Jardim Botânico do Feol E portanto já conhecia esta história Mas foi engraçado quando eu fiz esse projeto Do Jardim Botânico A Marcileia ainda era Marcileia Azórica E ainda foi para o talhão das autóctones Mas no geral Não só para esse projeto Mas no geral tiveram todos que estudarem No nosso curso Sim, o curso tem a vegetação É muito importante Sim, temos toda a parte sistemática Exato Mas Açores tem esta particularidade A paisagem Pensamos que é uma paisagem suriana Mas é um bocadinho de Japão E é profundamente Um sincretismo entre várias realidades mundiais Sim, não é só os Açores Não é só os Açores Mas nós vamos fazer um projeto Que é mesmo aqui no terreno em frente E eu gostaria às vezes de identificar algum tipo de vegetação E nós não temos esse conhecimento Eu sei que vocês estudaram isso no curso Mas quando vocês não se lembram Ou não identificam certas espécies Como é que chegam Ou como é que identificam esse tipo de vegetação específica Antes era com Havia livros de sistemática Que ainda existem Mas hoje em dia Por exemplo Há uma ferramenta muito boa online Que é incrível Que é o FloraOn Onde se pode ver a vegetação toda A vegetação autóctone De Portugal Sim É muito prática E é muito fácil de ajudar a identificar vegetação Obrigada De nada Bom dia Tenho aqui algumas perguntas que gostava de expor Uma delas é Qual é a importância em trabalhar em espaços baldios Já que é o nome do vosso O que é que isso traz para vós arquitetos paisagistas Que oportunidades é que podem explorar Este nome de baldios É um nome que também está revestido de um conjunto de equívocos Em relação ao significado que nós atribuímos Porque baldios é uma designação para uma propriedade Que é gerida coletivamente Aliás está estabelecido na lei Uma definição de baldios Um conjunto de regras Na forma como os baldios são geridos Portanto os baldios têm origem No mundo rural E portanto eram geralmente terrenos Que serviam para Para no fundo fazer a alimentação do gado E esse processo era geralmente feito Coletivamente dentro das aldeias E portanto a nós interessou-nos muito este nome Porque por um lado havia esta ideia Nós sendo um coletivo Esta ideia de que os baldios são geridos coletivamente E que no fundo vincaram E desenvolveram formas de agregação coletiva Num mundo rural em que a sobrevivência era uma questão No fundo depois Mais ou menos por volta dos anos 40 Os baldios foram apropriados Digamos Parte dos baldios foram apropriados Pelo Estado Novo E foram transformados em plantações florestais Isto do ponto de vista Digamos Do tecido económico Destas pequenas aldeias Foi bastante dramático E a partir daí Houve uma inversão Digamos Este nome de baldios Desapareceu associado a este significado original E hoje aquilo que nós associamos a baldios São espaços em abandono Que a nós também nos interessava Essa designação Porque no fundo os espaços em abandono São sempre espaços Com um enorme potencial por desenvolver E que é isso Que no fundo nos interessa É perceber um espaço Que aparentemente não tem grande interesse Este processo de descodificação Que é que é este lugar E portanto esta nossa vontade Sempre de olhar para os mapas anteriores Porque estes espaços Quase sempre tiveram Alguns no tempo Um determinado significado Ou mesmo Vê-los sempre em contexto Porque no caso da Praça de Espanha Esta ideia de ir buscar um mapa Enorme Para perceber qual era o significado Desse lugar Mas portanto Nesse sentido É muito entusiasmante E também porque o conceito de abandono É relativo É abandonado do ponto de vista Do momento cultural Em que nós estamos Mas na verdade Muitas coisas acontecem ali Quando ninguém está a mexer E que são coisas muito importantes Que é deixar a natureza evoluir De forma natural Quando nós não intervimos São espaços Onde cresce Onde a natureza consegue crescer Tal como é E surgem Sim, nós fazemos muito Por exemplo Enquanto que E é uma ecologia diferente É uma ecologia Exato Mas por exemplo Enquanto que um Sei lá Um edifício Que entra em ruína Entra numa espécie de declínio Há muitos espaços Por exemplo Que foram abandonados Em abandona agrícola E que entretanto Ganharam uma complexidade enorme Porque era um espaço Que estava sistematicamente A ser trabalhado E a ser simplificado No sentido De produzir uma determinada cultura E esse abandono Depois dá origem Estes espaços Vão ganhando complexidade Porque aparecem espécies herbáceas Espécies arbustivas Espécies arbóreas Que esse abandono Exatamente permite Mais uma questão então Quanto à vossa fonte de inspiração Enquanto arquitetos paisagistas Acho que diferam um pouco Da nossa Embora sejam áreas Relativamente próximas Como é que Como é que vocês se encontram A inspiração Para os trabalhos De ainda mais até agora Algum padrão De uns para outros Eu acho que A principal fonte de inspiração Ou pelo menos A fonte mais imediata Para nós Geralmente é o sítio em si Portanto É tal processo De descodificação do sítio É tentar ver para além Das evidências E portanto Geralmente um projeto Para nós Constrói-se muito A partir dessa desmontagem Do que é que é sítio E este sítio pode ser O sítio fisicamente A presença da água Ou a presença de vegetação Ou através de aspectos Mais identitários E culturais Como por exemplo Este projeto Walk and Talk Que fomos fazer Uma investigação A partir desta Desta espécie E que tem a ver Com uma realidade Muito mais complexa De rotas De trocas Ao longo Ao longo dos anos E que constrói a identidade Dos Açores E portanto As inspirações A primeira e a mais imediata É muito por aí Claro que Como depois a Joana Também mostrou Esta ideia De irmos recorrer Digamos A várias referências Seja a partir dos nossos Mestres Digamos Arquitetos Paisagistas Mas também recorremos Muito A todo Não segmentamos Estamos abertos A observar O trabalho De Designers De arquitetos De artistas Plásticos De Tecologistas Enfim São muitas as fontes De inspiração Sim Depois também Há aquela parte Em que desenhamos Mesmo Em que temos que desenhar E normalmente O desenho Também reage muito Àquilo que lá existe Normalmente No fundo Neste projeto O Rostelo A Piscina Tinha uma forma Muito particular Mas porque Reagi também Um pouco A arquitetura A elementos Da arquitetura E ao limite Ou seja O desenho Está agarrado Também Ao sítio Propriamente Não é? As nossas áreas O desenho É que há Como um estado Visto Muito Exatamente Sim E muitas vezes Desenhamos E redesenhamos E não sei o que Voltamos atrás Não é uma coisa Que tu chegas E tens uma Que tens um momento Eureca E desenhas Não é assim Que funciona Sim Exato Há vontade De chegar A um resultado Final Mas há saber Sim Voltas atrás Pensar Depois avançar Claro Há uma primeira ideia Que vai sendo Trabalhada E recorrer É preciso partir Muita pedra Sim Sim Às vezes Mesmo que nós Por exemplo Às vezes Graficamente Encontramos Qualquer coisa E tentamos Impor isso Quase Ao desenho Mas muitas vezes Até o resultado É uma coisa Que não tem nada a ver Com o ponto de partida Exatamente Exatamente porque o desenho A partir dessas referências É muito Ganha autonomia Quase própria E dá-nos imensas informações Sobre o que é que realmente É certo Entre aspas Para O que é que se encaixa realmente Nos sítios onde estamos A trabalhar Sim Ao começar a desenhar Tu percebes Estás a fazer uma coisa Que parecia Que era óbvia Para ali E depois começas a desenhar E afinal não se encaixa nada E tens que Procurar outro caminho É um processo Bom dia Queria questionar Se consideram O contexto do local Algo fundamental E imperativo Ou seja Obrigatório De seguir No projeto Ou se Podem Digamos Decidir Romper com a identidade Do local Sim Nós Estudamos O local Às vezes Encontramos Coisas que achamos Faz todo o sentido Incorporar no desenho Outras vezes Esse estudo do local Pode nos ajudar A levar à conclusão Que precisamente Que aquele elemento Não serve Mas tivemos Que primeiro Estudar o local Para esse elemento Se nos revelar Como uma coisa Não Interessante Para Para o desenho Ou seja Não é uma coisa Temos sempre Partido do contexto Do local Nem que seja Para negar O que está lá Eu posso perguntar Afeitos Eu gostaria de saber Qual é que o sujeito Mais nos marcou Em um motivo Com o grupo Eu acho Eu acho essa pergunta Muito impossível De responder Mas Ainda somos Muito novos Claro que há processos Mais entusiasmantes Do que outros Sem dúvida Por exemplo Mas de facto Sei lá Nós temos Desde obras Que são concluídas E que se tornam A evidência material De todo Um processo Por exemplo Este do Rostel Para nós Apesar de ser Um projeto Muito pequenino Foi uma das nossas Primeiras obras Enquanto baldios E tivemos Muita sorte Porque encontramos Uns clientes Incríveis Estávamos a trabalhar Com dois arquitetos Também Com o qual Nos entusiasmou Imenso trabalhar Portanto Foi um processo Trabalhámos com o senhor Armandino Fazer a marmorite E portanto Foi um processo Muito querido Nesse sentido Portanto Marcou-nos Também Bastante Mas por exemplo Tal como eu dizia Estes concursos Que fazemos Os processos De concurso Entregámos-nos imenso E portanto Mesmo que eles Não dão resultado A projetos Ficamos sempre Muito agarrados E entusiasmados Com esse Assim A partida Gostamos de Ter uma relação Intensa Com todos os projetos Que fazemos Mas claro Que depois Às vezes Há contingências Nomeadamente Este do Rostel Que correu Muitíssimo bem E que obviamente Foi um projeto Que depois O resultado Também Nos entusiasmou Muito Porque às vezes Há processos Que depois a obra Acaba por ser Tão dura E tão E tão difícil Que Que acabamos Por Ficar um bocado Decepcionados Com o resultado Porque a batalha Foi demasiado E pronto Projetos de espaço Público Acontece Muitas vezes Porque temos Que lidar Com Com uma série De identidades Mais complexas Do que Clientes privados Às vezes Mas também pode ser Uma dor de cabeça Também Também Aconteceu-nos agora recentemente. Estávamos a fazer um projeto de um hotel e fizemos umas primeiras plantações e o jardim estava bastante decepcionante porque vieram plantinhas deste tamanho e aquilo foi um momento de pânico para o cliente porque era um hotel de cinco estrelas e, portanto, havia aqui uma expectativa. E quando foi plantado houve-se uma espécie de stress. O que é isto? Isto não pode ser um jardim de um hotel de cinco estrelas. E depois, passado uns meses, quando o hotel de facto abriu, as plantas já estavam incríveis e já ninguém se lembrava do stress que tinha ocorrido. Portanto, naquele caso até bastou ser menos. Mas, por exemplo, no outro dia estávamos a ver uns desenhos da Gulbenkian. Não sei se vocês conhecem os cortes do Rebertels em que uma das coisas que são muito marcantes na Gulbenkian são os sopes. E no outro dia estávamos a ver umas fotografias da Gulbenkian acabada de plantar com os sopes que eram assim uns pauzinhos muito... quer dizer, que não fazem adivinhar a imagem da Gulbenkian. Mas o Rebertels, quando desenhou o projeto, já desenhou um corte em que tornou-se super evidente os sopes como elementos a marcar aquela paisagem e que é hoje uma realidade que nós conseguimos reconhecer. Portanto, nós temos de ter muita confiança no nosso trabalho quando o realizamos, não é? E depois, quando é um projeto como a Gulbenkian, imagino que tu também possas ir acompanhando a forma como a vegetação cresce, acrescentando uma coisa ali, tirando uma coisa acolá e trabalhando a vegetação. Sim, sim. E tendo confiança porque, no fundo, enfim, terá uma manutenção fácil que vai fazer evoluir bem a vegetação. Porque, muitas vezes, por exemplo, em espaço público é mais complicado. É mais complicado. Por isso é que nós vemos muitas vezes, enfim... Se não funciona a primeira, às vezes é muito difícil de voltar... É muito difícil a coisa... Voltar... Já não está... Por outra, alguém vai intervir, mas não somos nós, não seremos nós, muito provavelmente. Exato. Porque, no fundo, há um conjunto de jardineiros, mas depois, às vezes, os jardineiros nem sequer são tão qualificados para conseguir fazer uma gestão... E os municípios também introduzem coisas que fazem... As suas motivações... E, depois, também há uma coisa que as árvores e os arbustos não vivem para sempre, não é? Ou não vivem para sempre na sua glória e, às vezes, precisam mesmo de ser removidos e substituídos por um novo. E, na Globenkine, isso é uma coisa que está bastante presente. Muitas vezes, eles têm um viveiro e têm um... Nós vemos aquilo, assim, sempre com aquele aspecto, não é? Mas, na verdade, volta e meia uma árvore morre, é abatida, é substituída. Os arbustos chegam a um ponto em que já estão num fim de vida e precisa de ser substituído e é uma coisa que nunca está... Também há ao contrário, que é, pronto, árvores que precisam de ser abatidas... É isso, não é? E as pessoas agarram-se às árvores. E nós, pronto, nós também gostamos de cortar árvores. Nós adoramos árvores, mas, às vezes, é preciso cortar. Cortá-os. Mandar a voz para as notas. Seguindo essa linha, para isso, justamente, para o senhor Altenção. Não só que vocês estão ligando o projeto terminado, uma coisa que está calma e ainda não está terminado. Sim, sim. Se existe um tipo de acompanhamento, um tipo de contratos entre o cliente e vocês, para manter, não há manutenção, porque é uma... De certa forma, sim, de certa forma, existe. Nunca há, propriamente, um contrato de... nunca se faz, propriamente, um contrato de manutenção. Depois, as coisas vão evoluindo, às vezes, depois, uma pessoa perde o rasto dos espaços que construímos. Outras vezes, as pessoas tenham mais interesse ou cuidado de contar com-nos mais conforme os espaços vão evoluindo. Quer dizer, geralmente, esses contratos de manutenção são feitos com os jardineiros. E, portanto, o que pode acontecer é nós termos uma relação mais privilegiada com algum jardineiro. Por exemplo, nos projetos privados, isso é mais... é mais... é mais fácil de acontecer. Mas, de facto, é uma pena porque, geralmente, é isso. Ou seja, o momento do projeto, o momento de finalização da obra é quase o início de desenvolvimento do nosso projeto. E, depois, nós, muitas vezes, perdemos um bocadinho o rasto por vicissitudes de funcionamento. Há uns projetos que nós conseguimos acompanhar porque conhecemos os clientes. Poderia ser o contrário. As obras públicas, sim, é que deveriam ser mais fáceis de controlar, não é? Pois. Porque, afinal, as obras, eles pagaram por uma obra pública. Exato. Poderia ser conservada. Exato. Não, ela é, não é? Não, não, sim. Sim, sim, sim. Sim, sim, sim. Mas, também, é preciso relembrar aqui que o projeto de arquitetura paisista não é só a vegetação, não é? Claro. Há projetos que estão mais dependentes de... em que a vegetação é mais o projeto. Há outros em que, se calhar, até a parte construída pode ser mais o projeto. E, se calhar, estamos a plantar só árvores. E, nesse caso, é menos... é mais fácil, as árvores mais facilmente crescem sem acompanhamento. É mais nestes projetos em que o projeto está muito dependente do sistema de vegetação. É que isso... 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 é que isso se torna mais permente. Porque, na verdade, como viram, não é? Todos os pavimentos... no fundo, no fundo, a estrutura do projeto fica sempre lá. Os caminhos que lançámos, as clareiras, as orlas, o sistema de muros, as drenagens, isso está sempre lá. A vegetação é que é mais difícil de controlar, mas, quer dizer, também não é assim tão... tão dramático no sentido que ou vai ou arranja, não é? Na verdade, há todo um... o projeto é... Mas, por exemplo, há experiências, nós não tivemos ainda essa possibilidade. Mas, por exemplo, há um arquiteto paisagista francês, que é o Gilles Cleman, que ele próprio é jardineiro. E ele fala muito desta questão, que é interessante, que é... Portanto, geralmente, uma pessoa, quando constrói um jardim, o princípio é construir as condições para fazer evoluir um jardim. E, portanto, muitas vezes o que acontece é que nós plantamos uma série de espécies e depois há umas por concorrência, não é? Porque depois há uma série de processos entre as espécies. Há umas que se adaptam melhor, há outras que se adaptam pior, há outras que morrem, definitivamente. E, portanto, a observação no tempo da evolução de um jardim é um aspecto bastante importante e que até devia ser gerido, porque há as tantas almas espécies que desaparecem. E, portanto, pode-se fazer inflexões de evolução do jardim noutras direções que nós não estamos a ver quando estamos a fazer o projeto, porque nós só estamos a montar as condições e o ponto de partida para a coisa evoluir. E, por exemplo, o Gil Clemant tem muito estes projetos em que ele próprio é um jardineiro ou, digamos, coordena, digamos, as operações e toma decisões sobre as direções que o jardim pode levar. E, portanto, qualquer coisa que parte de uma base com um nível de composição de espécies, depois pode tomar os seus rumos e pode evoluir para uma outra coisa, dada características que também não se vêem, sei lá, um vento, uma direção de vento que não se tinha percebido no projeto, ou uma acumulação de água, ou um acidente qualquer, sei lá, qualquer coisa que possa... Ou as plantas que depois aparecem. As plantas que aparecem naturalmente. E, portanto, é gerir um bocadinho esta coisa do acaso que é dada, porque o projeto é um elemento vivo, não é? É uma evolução, é qualquer coisa que nos transcende porque tem a sua própria dinâmica. E, pronto, talvez um dia nós consigamos fazer um projeto em que conseguimos acompanhar-o mais do que os dois primeiros anos, ou o primeiro ano. Sim, na que estranho, até se podia não plantar nada, deixar só a terra vegetal. E, naturalmente, vão crescer plantas e selecionar as que interessa e não introduzir nada. Isto até é uma coisa que o Gil Clema fala, não é? De seleção dos oportunistas que aparecem, de seleção de quais é que interessam ficar, quais é que são retiradas e sementes que vão lá parar porque os passarinhos trazem, ou a terra já trazia, a terra traz sempre sementes, é impossível ter um vento, traz sementes, ou seja, isto quer dizer, isto é um... estamos a trabalhar com a natureza, não é? Pois, exatamente. Pois pode-se cortar, imaginem um eucaliptal que já está lá plantado há 50, 70 anos, no momento em que se corta e se arranca, depois começam logo a aparecer o sol, já tem lá as sementes sempre prontas a germinar, e isso é muito interessante, não é? Eu tenho uma questão. Está funcionando? Está. Eu achei muito interessante a vossa comunicação, precisamente, porque vocês mostraram três projetos com escalas completamente diferentes. Esta questão da escala é muito interessante porque cria problemas e complexidades muito diferentes, que têm um bocado a ver com esta última conversa acerca de trabalhar com, na verdade, com um material que está vivo e que muda, mas que obriga, por outro lado, não sendo possível controlá-lo, exige um controle, quanto mais não seja de definição de uma matriz. Quanto maior é a escala, mais difícil, imagino eu, criar essa matriz. Por onde é que se começa, não é? Começamos pelo elemento vegetal, começamos pela organização do espaço, que permite a convivência desse elemento com o utilizador, e isso, de facto, é um tema que nós, no âmbito deste projeto que estamos a desenvolver no terceiro ano, que está muito no início, não é? E que as questões se põem a esse nível. Para onde é que se começa? Temos um terreno com determinadas características. Estamos todos de acordo que o melhor é mexer o mínimo possível nele, mas temos que, de qualquer maneira, criar ali uma ordem, qualquer tal matriz, que imagino que vocês definam logo no início, em cada projeto, seja qual a escala que for. Claro que num projeto mais pequeno, ou mais específico, como é o caso do Jardim da Casa, isso é mais fácil de definir. No projeto da Praça de Espanha, imagino que seja muito mais complicado, porque há ali uma série de peças em jogo que é preciso articular, desde circulações, controle da periferia por causa do trânsito, algum equipamento, as praças, a cafetaria, etc. E gostava um bocadinho de vos ouvir falar de como é que vocês gerem esses dilemas, sobretudo nas fases iniciais do projeto, e depois como é que comunicam isso, que é outra questão que eu acho que é muito importante no vosso trabalho, que é sabendo que só passado uns quantos anos é que vocês têm o jardim ou o espaço que criaram igual ao que imaginaram, ou pelo menos idêntico ao imaginário, como é que comunicam isso? Como é que é feito todo esse processo de comunicação de um resultado que não é visível quando termina o projeto, quando é entregue o projeto? No fundo, o que acontece é que, por exemplo, dando este caso da Praça de Espanha, ali nós tínhamos vários temas para onde pegar, mas escolhemos o sistema da água. E, portanto, apesar de termos a cafetaria, o parque infantil, o circuito de manutenção, ou seja, todos aqueles programas tradicionais, digamos, que estão associados ao espaço público, aquilo que quisemos foi exatamente construir uma matriz que era claramente eleita a partir deste tema da água. E o que acontece é que, depois de todos os outros leiros, ou seja, aliás, a partir da própria topografia. E, portanto, este gesto topográfico foi a coisa essencial, porque depois sabemos que, no fundo, os layers seguintes são só um reflexo, ou seja, a água só que se acumula nos pontos baixos, a vegetação que aparece nos pontos com água é claramente distinta da vegetação que aparece naturalmente, portanto, na zona seca. E, portanto, estes layers vão, no fundo, quase revelando e vão dando robustez, digamos, àquilo que foi a matriz, que neste caso era a questão topográfica. Portanto, isto para responder a esta pergunta. Portanto, geralmente, nós focamos-nos, geralmente, assim, numa outra questão. Penso que todos faremos um pouco isto no nosso trabalho. e, portanto, não introduzir, porque há muitas vezes esta coisa, de repente, dão-nos um programa de um concurso, e que era o jogging, e o parque canino, e o não sei o quê. E, pronto, isto são programas, digamos, e há claramente que distinguir o... Exatamente. E, pronto, claramente hierarquizar os temas, no sentido de tornar a coisa mais robusta. E, pronto, depois esta coisa de que os outros layers se acompanham e vão corroborando, digamos, estas matrizes. Não sei, em arquitetura paisagista, como nós temos que trabalhar com qualquer coisa que funciona realmente, temos essa lógica, digamos, também uma adaptação ao sítio. Respondendo ao tema da comunicação, pois, muitas vezes, temos a comunicação tradicional e convencional dos desenhos e dos cortes, portanto, realmente fazemos uns cortes com umas árvores, digamos, a médio... Mas trabalhamos sempre, por exemplo, nós representamos as plantas, a vegetação em planta. E, realmente, trabalhamos sempre com diâmetros médios. Exatamente para... Ou seja, nós trabalhamos sempre um... Fazemos sempre o desenho do jardim, não para o imediato, não para o longo prazo, mas para um prazo intermédio. E, portanto, quando pensamos, nunca pensamos, apesar de um sobreiro poder atingir 25 metros de copa, não é? Ou numa altura bastante expressiva, não vamos, obviamente, pensar que vamos ter um sobreiro com essa dimensão no nosso jardim. E, portanto, pensamos sempre nos 8 metros de diâmetro, ou nos 7 metros de diâmetro, porque são sempre dimensões médias. E, portanto, isso também faz, no fundo, acelerar esse tempo de reconhecimento do jardim. E, pronto, para além dessa comunicação, depois temos a comunicação em corte e também, por vezes, fazemos simulações, que agora, no fundo, é uma grande ferramenta, mas, ao mesmo tempo, também pode ser perversa nós. Mas... Também gostamos muito, gostamos, ou achamos também importante, pegar em formas anteriores de comunicação, por exemplo, este tema dos mapas antigos e das fotografias do sítio mais antigas, ou formas de representação, a cartografia. Para nós, isso também é muito importante pegar sempre nessas primeiras abordagens e a iconografia, as primeiras formas de representar aquele sítio e vermos o que é que, há 100 anos atrás, ou há 200 anos atrás, se achava que era importante exprimir ali, era a vegetação, era as linhas de água, era a edificação, o que é que era, de que forma é que essas coisas apareciam representadas e gostamos de, justo, a pôr uma representação de como se representa hoje em dia com o que se representava há 100 ou 200 anos atrás. Pronto, isso é interessante. Quem é que tem mais questões? Colaboração, como é que é o nosso processo de colaboração? Pronto, vai sempre evoluindo, não é? Nós vamos sempre adaptando, mas pronto, mas é... Quer dizer, não sei se vocês queriam falar, se eu estou me dando um pouquinho. Não, não. Veio um projeto, veio um programa, veio um briefing, nós sentamos um desenho, fazemos uma investigação sobre o assunto, depois debatemos em conjunto, lançamos ideias. Transversalmente, sim. Mas nós vemos, por exemplo, uma coisa que eu acho que é interessante e que nós tentamos... Não é, também não é, não é super fácil trabalhar em conjunto, somos cinco pessoas, não é? Trabalhar coletivamente cinco pessoas, somos todos também bastante diferentes, mas, obviamente, temos muitas coisas em comum. Mas nós todos trabalhámos em ateliês, antes de formar os baldios, que foram ateliês muito hierarquizados, portanto, muito baseado no trabalho de uma pessoa. E é uma coisa relativamente comum, nós também partilhamos o nosso ateliê com outro ateliê de arquitetura, que somos embaixados, e que também tem este processo mais orgânico, também, de funcionar. E, portanto, estamos sempre a redescobrir, ou seja, nós partimos muito desta coisa de trabalhar em hierarquias, portanto, ateliês que se baseiam no trabalho de uma pessoa, que depois tem as suas teias de relações e de formas de funcionamento. E, quando fizemos este coletivo, estamos sempre a insistir nesta ideia de que temos de trabalhar, ou seja, realmente um de nós encarrega-se mais de determinado projeto para facilitar as questões da comunicação, etc. Mas, em todos os momentos, procuramos e tentamos sempre, ou pelo menos insistimos um bocadinho que isso aconteça, trabalhar na folha em branco, ou seja, no levantamento topográfico, e começar a pensar todos a partir dessa folha em branco. Depois vamos fazendo evoluir e, nos vários momentos, reunimos e discutimos e fazemos crítica e tentamos manter sempre isto a funcionar. Não é fácil, porque é preciso perder tempo para nos reunirmos, para não ser que temos prazos, mas procuramos sempre e temos clara consciência que os nossos projetos ficam muito melhores porque eles são bastante debatidos e são debatidos a várias vozes. Tem-se que fazer o objetivo de um bocadinho como não pode dizer? Sim, pronto. Nós também trabalhávamos uns em ateliês, trabalhávamos uns com os outros, quer dizer, em diferentes ateliês, mas, de facto, sentimos que havia aqui uma convergência de formas de pensar e, pronto, na altura da crise, nós aparecemos na altura da crise, em 2013, dissemos, criámos um ateliê que parecia uma coisa muito improvável na altura, porque a arquitetura foi completamente... A arquitetura e a arquitetura paisagista levou-se a uma espécie de sessão coletiva, de corte, até os ateliês que tinham muito trabalho, que era o nosso caso, à escala da arquitetura paisagista, trabalhávamos todos em ateliês com muito trabalho e, portanto, nós agregámos, digamos, numa altura de crise e, paradigmaticamente, começámos a ter trabalho. Começaram... E acho que isto tem a importância do facto de querem estar tentando agregado as minhas viagens de uma forma atelada, que têm uma maravilha agora, que são um veitinho que não querem perceber esta experiência. Não está achando que há problemas nos fomos? Diz-se do ponto de vista de... Portanto, eu acho que... É para ser bem melhor trabalhar com o João Gordo? Sim, sim. Agora, temos um ateliê no nosso nome, não é? É o nosso... Sim, claramente. Não é? Eu tive... Ah, não. Eu acho... Eu, por mim... Acho que este caminho foi bom. Uma fase de aprendizagem? Tipo, a minha experiência profissional no interior dos baldios foi super estruturante para crescer, não é? Do ponto de vista profissional, não é? E aprendi imensa coisa e tive experiências incríveis de trabalho e que foi fundamental para aquilo que hoje sou, como arquiteta paisagista e, portanto, foi... Penso que foi mesmo útil. Aliás, posso dizer conseguir a sair da faculdade se não fosse essa experiência de trabalho e se fez mesmo crescer porque faz um confronto ali com a realidade que é importante como forma de mediação de todos os conteúdos que temos na universidade e depois perante a realidade, não é? Acho que esse processo de aprendizagem se nós tivéssemos atirado assim de cabeça a trabalhar logo... Pois. Não sei muito bem... Ou seja, precisava... O ateliê com que apartemos o espaço que é o... A Embaixada trabalhou assim e teve um trabalho muito interessante portanto, de algum modo também tiveram esse espaço de liberdade talvez. Não sei se nós fomos mais condicionados por ter tido outras experiências mas penso que no fundo foi um processo para nós acho que foi um processo interessante e dá-nos outra segurança não é? A trabalhar. Portanto, é válido uma opção como outra. Claro. No nosso caso somos esses filhos da crise É curioso vocês quando falam de coletivo e quando apresentam o trabalho dizendo que começaram neste período de crise há muitos ateliês que começaram precisamente neste período e com este modo de trabalhar que chamam coletivo onde não há hierarquias onde todos todas as pessoas fazem parte do ateliê participam e ainda há pouco tempo falava com alguém que dizia que existe mesmo uma votação são tão rigorosas que não dá necessidade de optar para uma solução não estão em acordo então há uma votação mas é uma votação que as pessoas mais existem há uns anos atrás diria que não havia ter exemplos tem aparecido vários exemplos semelhantes à nossa realidade mais questões então vamos eu acho que vamos dar por finalizada esta sessão e queria ainda dizer temos ali mais uma pessoa só uma pergunta não tem a ver com o vosso avocínio pergunto como é estágio vocês têm estagiões? há estágios estágios temos temos tido temos tido temos tido um colaborador que trabalha conosco sim que geralmente começa num estágio e depois pronto sim sim para estagiar há um quer ter um curso não é o básico até podem não sim mas os requisitos do nosso ateliê é isso do nosso quer dizer isto nunca tem sido assim um bocado orgânico esta forma não temos tipo nunca abrimos assim uma espécie de candidatura porque tem aparecido naturalmente pessoas a trabalhar que vêm trabalhar connosco não temos assim um grande uma grande equipa desse ponto de vista de ter muitos estagiários mas temos tido sempre pessoas mais experientes ou menos experientes a fazer essa colaboração connosco geralmente todos os arquitetos paisagistas mais alguma questão? não sei se respondi nada menos então é desta finalizamos muito muito obrigada 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 OLGES